Fala galera do canal Guilherme Garcia, beleza? Então beleza galera, trazendo aqui para vocês nosso terceiro episódio de Hearthstone galera, então beleza, vamos ver quem será o nosso primeiro adversário aqui nesta partida galera, lembrando que os dois outros episódios não fomos tão bem galera, então vamos ver aí quem vai ser o nosso adversário, temos o Hexa Caçador, e aí vamos agora jogar com o level 23, como mudou a temporada, acabou mudando também reiniciando o level de todo mundo, inclusive quem estava lá embaixo também reiniciou, e nessa nova temporada começou se eu não me engano foi logo no começo da semana, ou foi na semana passada, então vamos ver o que temos aqui no jogo galera, no local somos o segundo, ele já colocou aí um grito de guerra restaurando dois de vida, não restaurou dois de vida para nada, vamos aí que a nossa vez, vamos colocar aí, olha para não ficar chato o vídeo, eu tenho que ficar narrando tudo aí, toda partida que você já conhece, vou deixar aí você esta vez nesse vídeo aí, certo? eu volto com a música de fundo, no final da partida eu volto para a gente dar o resultado, beleza? beleza? então continue aí acompanhando o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 E aí